Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff agora pela manhã concede entrevista no Palácio da Alvorada a uma emissora de rádio de Belo Horizonte. Às 10 horas, já aqui no Palácio do Planalto, recebe o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Às 11 horas, a presidenta Dilma participa da cerimônia de anúncio do resultado da seleção de saneamento e pavimentação da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Essas obras do PAC-2 são coordenadas pelo Ministério das Cidades com recursos do FGTS. À tarde, a presidenta Dilma recebe o representante do Grupo de Comunicação RBS. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup. Mara Kenup. Mara Kenup. Mara Kenup. Mara Kenup. Mara Kenup. Mara Kenup.